Prezados internautas, a paz do Senhor! Neste minuto de reflexão, gostaria de, junto com o Senhor, com a Senhora, pensarmos sobre os problemas no trabalho, os problemas na saúde da família, que podem acontecer, e que, acontecendo, não devemos ficar desanimados, desesperados, porque nós temos um nome, que podemos clamar, e Ele atende, Santo Irmão Aldo. Por isso, se o Senhor está passando por este problema, na saúde, está triste no trabalho, até mesmo desempregado, desempregada, clame o nome do Profeta Poderoso, pois ele é justo e muito amoroso. Se estás cansado, se está triste ou abatido, Desanimado desta vida, meu irmão, com referência e amor no coração, digas o nome do Profeta do Senhor. Irmão Aldo, 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 Irmão Aldo, Profeta do Senhor. Irmão Aldo, 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 Irmão Aldo, precisamos do Senhor. Se na família há problemas de saúde, E no trabalho a falta de felicidade Clame o nome do profeta poderoso Pois ele é santo, justo e muito amoroso Irmão alto, alto, alto Irmão alto, profeta do Senhor Irmão alto, alto, alto Irmão alto, precisamos do Senhor Povo de Deus, povo do último profeta Sempre unidos, a vitória será certa E anunciais o Evangelho do Senhor Para que o mundo creia no Consolador Irmão alto, alto, alto Irmão alto, profeta do Senhor Irmão alto, alto, alto Irmão alto, precisamos do Senhor Irmão alto, 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 alto O povo de Deus, povo do último profeta Irmão alto, profeta do Senhor Irmão alto, profeta do Senhor Irmão alto, profeta do Senhor Irmão alto, alto, alto Irmão alto, profeta do Senhor